Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade a nossa aula de hoje de ciências que tem como um tema, continuando o tema da aula passada, investigando os sons, certo? Nós vamos dar continuidade a nossa aula com a retomada do conteúdo, que será feita a correção das atividades que foi passada na última aula, certo? Então, página 8 da apostila, questão 3 e página 9 toda, certo? Então, vamos iniciar a nossa correção das atividades. Bom, na terceira questão, dizia o seguinte, você já viu fogos de artifício? Acho que todo mundo já viu um fogo de artifício, não é isso? Em geral, vemos as luzes coloridas um pouco antes de ouvirmos o som. Isso acontece por quê? Então, gente, quando solta um fogo de artifício, a gente consegue perceber primeiro a luz e depois que a gente escuta o som produzido pelo fogo, é verdade? Então, nós temos três opções que a gente vai ver qual está correta, certo? Então, a primeira dizia o seguinte, o som se propaga mais rápido que a luz. É verdade? O som aparece primeiro que a luz do fogo de artifício? Não, né? A segunda opção, a noite, a luz aparece mais que o som. Também não. Na terceira opção, a luz se propaga mais rápido que o som. Pronto, essa opção é a correta. Porque primeiro a gente vê a luz, né? E depois que a gente escuta o som do fogo de artifício. Dando continuidade, nós temos a questão 4, onde diz Psyu. Você já ouviu falar em onomatopeias? Onomatopeias são palavras que representam sons, sendo muito usadas em tirinhas, como no exemplo a seguir. Então, quando vocês estudaram a história em quadrinho, né? Em português, a gente estuda o que são onomatopeias. Que são palavras que emitem som, certo? Que representam som. Então, vamos ler a tirinha? Bum, bum, bum. Cebolinha quer parar de fazer barulho? Boa, boa. Letra A. Letra A. Que onomatopeias aparecem nessa tirinha? Circúlias. Então, tá aí as duas onomatopeias que aparecem na tirinha. A primeira, bum, e a segunda, buá. Está representado no primeiro quadrinho e no terceiro quadrinho. Na letra B, diz o seguinte, quais sons essas onomatopeias representam? Então, vamos lá? A primeira, bum, representa o som da batida do tambor, que cebolinha está batendo. E buá, o choro de cebolinha. Certo? Dando continuidade, nós vamos para a quinta questão. Na quinta questão, tem aí, cantar, falar, assobiar. Quantos sons você consegue fazer com seu corpo? Letra A. As crianças representadas nas imagens a seguir, estão produzindo diferentes sons. O que elas estão fazendo para produzir esses sons? E aí, vocês já fizeram algum som com seu corpo? Então, vamos lá. Essa primeira criança, ela está usando a boca para assobiar. Ela está assobiando. A segunda criança, ela está estalando os dedos. Também produz um som. A terceira criança, ela está batendo palmas. E a última criança, ela está batendo os pés. Certo? Dando continuidade, nós temos aí a letra B da questão. Diga, diga, ah, com a boca bem aberta. Enquanto bate com as mãos no peito. Experimente também abrir e fechar a boca. O que acontece com o som? O som muda. A batida no peito expulsa o ar dos pulmões, fazendo as pregas locais vibrarem de forma diferente. Então, ó, nem todos os sons que fazemos com o corpo tem um nome. Você consegue fazer os sons indicados abaixo? Com que sons eles se parecem? Então, está aí duas crianças produzindo o som. Será que você consegue produzir o tipo de som que elas estão produzindo? Que som parece? Bom, terminamos aí a correção da atividade que foi passada na última aula. E agora a gente vai começar a dar continuidade ao capítulo. Certo? Então, agora vocês vão pegar a apostila na página 10, onde a gente vai dar continuidade ao nosso capítulo. Que tem como tema características do som. Bom, características do som. Você estudou que os sons são vibrações que chegam até nós. Mas como podem existir tantos sons diferentes? Como o zumbido das abelhas, o ruído do motor de um carro e os variados sons dos instrumentos musicais. O que há nessas vibrações que fazem com que os sons sejam diferentes uns dos outros? Bom, nós vamos estudar agora a acústica. E o que é a acústica? É as ciências que estudam os sons e as características que os tornam diferentes. A partir de agora, você vai conhecer três características do som. Vamos lá? A primeira dela é a intensidade. A primeira característica do som que nós vamos estudar hoje é a intensidade. Quando dizemos que o volume da televisão está muito alto, estamos nos referindo à intensidade do som. A intensidade, também chamada de sonoridade, é usada para definir se um som é fraco, ou seja, se ele tem uma baixa intensidade, ou se ele é forte, uma alta intensidade. O que faz um som ser mais intenso ou menos intenso? Quanto maiores forem as vibrações de uma onda sonora, mais intenso será o som. E quanto menores forem as vibrações de uma onda sonora, menos intenso será o som. Certo? Aí tem a imagem de uma pessoa que está aumentando o volume do som. Quando pedimos para alguém deixar o som mais alto, estamos fazendo um pedido incorreto. O correto seria aumentar o volume, pois na verdade estamos alterando a intensidade do som, deixando-o mais forte. Então agora vamos falar corretamente. Quando a gente for pedir para alguém deixar o som mais alto, estamos fazendo o pedido incorreto. Nós vamos pedir como aumentar o volume do som. É isso? Porque aí nós estamos alterando a intensidade do som, deixando-o mais forte. Certo? A segunda característica aí que a gente vai estudar é o tom. Bom, o tom é a característica que nos permite diferenciar e classificar um som, considerando sua altura. De acordo com o tom, os sons podem ser graves, quando as vibrações são mais lentas, ou agudos, quando as vibrações são mais rápidas. Em geral, a voz das mulheres e das crianças é mais aguda que a dos homens, que é mais grave. Então, nós temos aí no tom dois tipos, que é o grave e o agudo. O grave, ele dá aí o exemplo da voz do homem, aquela voz mais forte, mais grossa. E o agudo, a voz das mulheres e das crianças, uma voz mais fina. É isso? O som de uma tuba é grave, pois suas vibrações são mais lentas. Já o violino tem um som mais agudo, pois suas vibrações são mais rápidas. Certo? Nós temos aí a imagem mostrando para vocês a tuba, que transmite um som grave, certo? E o violino, que tem um som mais agudo. Dando continuidade, nós temos outra característica, que é o timbre. Então, conseguimos identificar quando uma pessoa, desculpa, quando uma mesma música é cantada por pessoas diferentes. Isso acontece porque, apesar de serem as mesmas notas musicais, o timbre do som é diferente. O timbre funciona como uma identidade do som, ou seja, ele define as características específicas de cada som e está relacionado com o formato da onda sonora, que varia de acordo com a fonte sonora. Então, o que é fonte sonora? Qualquer dispositivo, instrumento ou corpo que emite sons que são identificáveis por nossas orelhas, como uma pessoa cantando, um instrumento musical ou um despertador. Em uma banda, ao tocar com a mesma música, cada instrumento emite a nota musical, com um timbre diferente, ou seja, formatos de ondas sonoras diferentes. Isso nos possibilita diferenciar cada instrumento ao ouvir a canção. Nós temos a imagem aí de algumas crianças tocando alguns tipos de instrumentos. Vocês conhecem algum desses instrumentos? Então, a primeira criança está tocando violão, certo? Tem outra criança que está com violino, uma flauta, isso é a corneta. E aí, tem vários tipos de instrumentos em que eles estão tocando e produzindo som. Bom, terminando a nossa aula de hoje, concluindo, eu vou deixar a agenda para vocês, que será da apostila, páginas 13, 14 e 15. As páginas 13 e 14 é o eu cientista. Então, vocês vão ver, nas páginas 13 e 14, tem três tipos de instrumentos musicais que vocês vão construir em casa. Vocês vão ver que são instrumentos que vocês têm na casa de vocês. Então, vocês vão escolher, são materiais que vocês têm na casa de vocês. Então, vocês vão escolher um dos três instrumentos e vão construir, certo? Tirem uma foto desse instrumento e mandem para a tia Joyce ver como ficou o seu instrumento. Sim, detalhe. A tia Joyce já falou com o professor Daniel de música e ele vai utilizar esse instrumento que vocês construíram aí na aula de ciências, também na aula de música, certo? Então, capricha aí. Fica à vontade em realizar aí, em construir um desses três instrumentos, certo? Depois que mostra aí os três instrumentos, vocês vão responder as questões que tem abaixo, que é as questões 1, 2 e 3. E vão fazer também todas as questões que estão na página 15, certo? Qualquer dúvida, pode me procurar no privado, que a tia Joyce vai tirando as dúvidas de vocês, certo? Então, bons estudos e até a próxima aula!